para mapear talentos aqui. Falando de talentos, a gente lá na VOCSA percebe muito como tem mudado a relação do jovem com o trabalho e com a forma como ele se conecta com a empresa. Eu queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês que entraram, montaram empresas para endereçar essa questão da conexão do jovem com o mercado de trabalho, como é que vocês percebem essa transformação? O que está acontecendo hoje no jovem, na maneira como ele se relaciona com o trabalho? Eu acho que tem duas questões. No ano passado, a gente foi convidado por um grupo de vice-presidentes de RH para falar sobre o desinteresse do jovem pelo mercado corporativo. E aí a gente foi apresentar que o jovem não está desinteressado pelo mercado corporativo, mas sim as empresas estão se comunicando com uma linguagem totalmente distinta daquilo que hoje eles de fato se comunicam. e a gente consegue ter uma comunicação de igual para igual para os dois. Então, o ponto um para mim é a linguagem corporativa não adaptada a essa galera. Para um evento como esse, deveriam ter no mínimo 400 empresas a mais aqui dentro, não só mapeando talentos, como enxergando oportunidades de desenvolvimento de negócio e por aí vai. E tipo, aqui estão as pessoas que fazem o que amam, sabe? E aí, nessa linguagem, poucas empresas conseguem se adaptar com ela. Uma coisa que eu tenho visto com vocês na Abril, e inclusive agora a Abril também é a nossa cliente, mais no segmento de RH, né? Que como vocês têm tido essa necessidade de adaptação da linguagem, e tipo, eu acho que é bem por aí. E o segundo ponto é que os jovens passam... parece que assim, a gente estava fazendo um trabalho com um cliente muito legal, que eles entraram para um processo de estágio, de férias, e eles ficaram o tempo todo aprendendo coisas sobre o mercado, sobre o segmento, todas as áreas. Quando que esses caras puderam levantar e falar, eu também sei isso, 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 e para vocês isso pode ser importante? E eu acho que é o segundo ponto. Todo mundo que está aqui ajudou a mãe a mexer no iPad, no iPhone, em todas as questões de tecnologia, e essa galera já nasceu comunicando e mentorando os mais velhos por uma série de questões. E é isso que eu acho que falta dentro das organizações também. Bacana. Lu, qual que é a tua percepção? Eu acho que tem um ponto macroeconômico bem importante, que é o Brasil, hoje em dia, é o segundo país no mundo onde se tem mais dificuldade em recrutar. Isso é de acordo com uma pesquisa da Manpower do ano passado. Fica só atrás do Japão por causa do envelhecimento da população. Com essa dificuldade de recrutar, vem a possibilidade de escolha. Então, isso não tenho dados, mas pelo que a gente percebe, é a primeira vez que a população em geral pode escolher onde quer trabalhar. E aí, essa possibilidade de escolha, o que gera? Gera a preocupação não só com o salário, necessariamente, com pagar as contas no fim do mês, mas também com qualidade de vida no negócio. Com os colegas que você vai ter, com a progressão na carreira, com a cultura da empresa. E que são aspectos que, assim, há muito tempo já se fala fora do país e que agora no Brasil, e também várias empresas no Brasil já falam sobre isso há muito tempo, mas agora se tornou para a empresa não um plus, digamos assim, mas uma necessidade. Por quê? Porque o profissional tem escolha. Então, é a preocupação com outros fatores que não só o salário. Bacana. Eu acho que a gente já deve estar nos momentos finais aí, então eu vou aproveitar para tirar um pouco das lições aí que vocês trouxeram dessa migração de uma carreira. O Eduardo, que estava em banco, saiu para empreender, montou um negócio que já está começando a dar frutos, junto com a turma que está aqui na minha frente, está aqui na plateia. Quais foram as lições que você tirou dessas primeiras fases aí do 99 Jobs? Eu acho que tem uma que fica muito, que hoje cedo, se não me engano, eu vi um amigo compartilhando no Facebook, que era uma frase daquele discurso histórico, mas ao mesmo tempo sem ser clichê, eu acho que tem cada vez mais aplicação nos dias de hoje, do Steve Jobs, que ele deu em Stanford, se não me engano, em 2005, que falava, meu, indiferente do que os teus amigos acham ou do que a sua mãe acredita, segue o seu sonho, sabe? Tipo, vai atrás daquilo que você quer. Pô, se eu olhar hoje, desde que eu me formei, onde os meus amigos estão? Estão comprando apartamento, carro do ano, casado e tal. E tipo, eu ainda estou lutando, vamos atrás, ainda fazendo, brigo o dia inteiro lá com o pessoal para que a gente consiga ter o sentimento de que está valendo a pena. Porque, no ano passado, o Nine and Jobs não existia no ar, de repente ele existe, então a gente teve um crescimento de 100%. Mas será que essa galera cresceu 120%, 130%? Eu acho que a consequência do crescimento do Nine and Jobs vai ser das 13 pessoas que hoje trabalham para o Nine and Jobs todos os dias, full time, para que a gente construa isso e persistindo naquilo que a gente acredita, sem acreditar naquilo que a gente sonha, e ir atrás daquilo, persistindo. Eu sou super curioso por biografias, eu já li mais ou menos umas 50, e uma coisa eu consigo ver em todo o mundo, diferente dos negócios, desde o Walt Disney até o Hitler. O cara persistiu, sabe? Óbvio que tem alguns pontos que podem ser positivos, outros negativos. Mas eu acho que eu sou muito a favor daquela campanha de refrigerante, mal de publicitário, que se eu tivesse feito, eu acho que eu estaria muito feliz, que era os bons são a maioria, sabe? E se a gente continuar acreditando nos nossos sonhos, como os bons são a maioria, a gente vai conseguir mudar o mundo e todo mundo vai poder fazer o que ama. Bacana. Lu, qual que foram as lições que você tirou? Acho que eu diria assim, quem está começando, concordo. Primeira coisa, acreditar no que você está fazendo. A vida de empreendedor é assim, são desafios diários, não é fácil, você abre mão de muita coisa, como o Eduardo falou também. Então, acredita no que você está fazendo, senão você não vai desistir logo. Então, acreditar. Segundo a equipe, tem que escolher a dedo com quem você vai trabalhar, porque é um casamento, você está o dia inteiro junto, muita decisão muito importante no estágio tão inicial do negócio. Então, a equipe é fundamental. E terceiro, eu diria, ter alguém que olhe de fora para o seu negócio, como eu falei antes, alguém que valide. A gente está terminando o processo de aceleração com a Aceleratec agora, recomendo para as startups que estão aí, que não passaram por processo de aceleração, acho super válido, porque você vai ter uma gama de mentores bombardeando o teu negócio, questionando cada pressuposto que você nem tinha pensado. Então, ter essa validação externa, testar no mundo real, não ficar só no teu escritório, fazendo o que tu acha maravilhoso, mas ir lá e validar com o mundo real. Bacana. Gente, eu acho que estamos encerrando por aqui, já deu um tempo. Eu queria convidar quem não conhece a Você SA para dar um Google, procura a gente. A gente costuma, o que a gente trabalha é isso aqui, são histórias de pessoas que estão afim de ser melhores. Acessem o 99 para conhecer a plataforma, é muito legal, acessem o Love Mondays. E é isso aí. Obrigado pelos 40 minutos, 50 minutos de bate-papo. Obrigado, gente. Obrigada. Gente, eu sou José Eduardo, da revista Você SA. Eu estou com dois colegas aqui para falar sobre empreendedorismo no mundo digital, especificamente na área de empresas. Eles montaram duas propostas parecidas para trabalhar com empresas e recrutamento de jovens. A gente vai estar falando, na próxima uma hora, sobre como eles começaram tudo isso. Os dois começaram trabalhando no mundo convencional de empresa. Em um determinado momento, escolheram empreender no mundo digital. Duas formas diferentes de começar. E a gente vai conversar sobre as lições, os erros e os acertos de cada um. Aqui do meu lado direito está o Eduardo Migliano, do 99 Jobs. Aqui do meu outro lado está a Luciana Caletti, do Love Mondays. E a gente vai... Eu gostaria de começar com o Edu, contando um pouco o que é o 99 Jobs. Qual que é a proposta e como é que tudo começou. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Estou um pouco rouco. Bom, o 99 Jobs começou mais ou menos há três anos. Tinha alguns amigos. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. E eu comecei a perguntar para uns amigos o que eles estavam fazendo como forma de trabalho. E a maioria deles começaram a responder que, tipo, puxa, não era por aí. Tinham se conectado com o primeiro emprego de uma forma mais por pressão da sociedade, pressão da família. e eu olhei e falei, puxa, acho que dá para a gente fazer alguma coisa. A gente reuniu mais três amigos. Começamos a pensar como que as pessoas e os jovens especificamente estão se conectando com as organizações. Na época, a gente não entendia nada de RH. Eu trabalhava em banco com desenvolvimento de produto para a internet. E a gente começou a pensar um pouquinho mais em como a gente poderia ajudar esses jovens. Aí a gente prestou mais ou menos uns 66 processos de trainee estágio para entender como as coisas estavam acontecendo. Desses 66, a gente passou em uns 15, mas a gente não passou porque a gente era bom. A gente passou porque a gente sabia passar em programas de seleção especificamente estágio ou trainee. E, de repente, a gente conversou com umas 400 pessoas ao longo de mais ou menos quase sete meses. Então, desde diretor de RH até estagiário para entender melhor como o RH estava organizando ou como as pessoas estavam se conectando com as organizações. A gente analisou também umas 70 plataformas no mundo inteiro que estavam fazendo alguma coisa e inovando para recrutar pessoas e também mostrar um pouquinho mais de como é trabalhar. E uma das coisas que a gente tomou como principal questão é que os jovens especificamente não têm informação suficiente para tomar a decisão de quais são as melhores empresas para eles se trabalhar ou então para eles se conectarem. Só para te interromper antes de passar para a Lu, eu gostaria só que você colocasse por que você escolheu trabalhar essa questão do faça o que você ama. porque a gente começou a perceber que isso era um estilo de vida que todas as pessoas que estavam conectadas e que a gente enxergava como inspiração para outras pessoas fazerem também aquilo que amam tinham isso muito bem claro como estilo de vida que é um pouco da diferença de você não ser uma pessoa só no trabalho e uma outra diferente na sua vida pessoal mas conseguir integrar um pouquinho disso tudo e ter alguma causa relativa ao que você acredita para o mundo e como ele pode ser melhor e também de quais são as pessoas que estão próximas a você. Bacana. Lu, conta um pouco para a gente do Love Mondays da onde veio a ideia qual que é a proposta e o que você está fazendo hoje? Então, a Love Mondays é uma plataforma onde você fica sabendo como realmente é trabalhar nas grandes empresas. No Love Mondays você acessa avaliações de centenas de empresas postadas por funcionários que trabalham naquela empresa. então a ideia é que quando você está procurando um emprego se você conhece uma pessoa em determinada empresa que você tem interesse você vai lá conversa com a pessoa e fala como é que é trabalhar lá mas me conta na real como é que é. Mas se você Está melhor. Porém, se você não conhece ninguém na empresa você não tem acesso a esse tipo de informação. Quer tentar isso aqui? Então é isso que o Love Mondays faz. A gente propicia o acesso a informações sobre como realmente é trabalhar nas empresas. Então no Love Mondays você pode ler avaliações sobre como é o dia a dia na empresa tudo postado por funcionários que trabalham naquela empresa de maneira anônima. Bacana. Gente, eu gostaria de começar agora conversando com vocês contando um pouco esses dois sites eles nasceram há pouco mais de um ano. Então assim é muito impressionante ver como a proposta foi evoluindo e deslanchou ao longo do tempo. Então eu queria que o Du comentasse um pouco como é que foi da ideia do modelo do 99 Jobs para a operação. Como é que você tirou como é que vocês tiraram isso do papel para o mundo físico ou digital? O 99 Jobs foi lançado oficialmente no dia 2 de junho. Então a gente tem sete meses completos indo aí oito meses. Então... Mas a gente está há três anos desenvolvendo isso e nesses três anos a gente já tentou montar o 99 Jobs duas vezes. Então foi uma tentativa que não deu certo. tentativas oficiais não tentativas de tipo... Na segunda a gente tinha SNPJ tudo. Tivemos que refazer não só pelo conceito da ideia mas por erros também da questão de como empreender no país. Eu nunca tinha montado empresa eu não tenho histórico de empreendedorismo na família. Então é muito mais difícil e... Mas óbvio a gente sempre persistindo e acreditando naquilo que a gente queria. Eu acho que essa era a característica fundamental para a gente construir qualquer coisa que a gente queira diferente de montar uma empresa ou não. A persistência. E quando foi o momento que você falou isso aqui aconteceu? O ano passado foi um dos meus melhores anos da vida pelo número de coisas que a gente construiu e como a gente tornou relevância. Então eu acho que esse ano a gente conseguiu ver todos os rankings de tráfego de sites de recrutamento da internet e o 99 Jobs foi o que mais cresceu de longe. comparado com todos os outros sites de recrutamento. Então esse ano eu acho que no comecinho agora a gente viu isso a gente mostrou isso para a equipe a gente mostrou isso para os investidores para os clientes e a gente começou a ter uma noção de que uau agora aconteceu de uma certa forma não tem mais volta. Bacana. É curioso porque a VoC.S. é uma revista de histórias de profissionais e os dois tem histórias muito interessantes a gente vai cobrir isso. A Luciana estava morando fora do Brasil há 10 anos me corrija se eu estiver errado fez um pouco de tudo ela se formou em direito foi trabalhar no consulado brasileiro em Londres acompanhou o caso do Jean Charles de Menezes quando estava no consulado foi para a consultoria rodou um pouco de Europa África e Oceania vamos dizer assim e depois pintou a história do Love Mandais mesma pergunta como é que você transformou isso de uma ideia para um negócio e quando você descobriu que o negócio engatou que ele realmente começou a dar uma deslanchada eu sempre quis empreender na verdade sempre quis sempre porém eu queria ter uma experiência no mundo corporativo antes de empreender eu achei que essa experiência iria me ajudar a tocar o meu negócio quando chegasse a hora tocar o meu negócio de uma maneira melhor e aí como tu falou eu estava morando fora muito tempo mas sempre tive essa noção se eu for empreender eu vou empreender no Brasil aí quando eu decidi realmente fazer isso eu pensei o que tem no exterior que eu utilizo qual é a ferramenta que eu utilizo que eu acho super legal que ainda no Brasil não está estabelecida aí eu realmente decidi por esse sistema de avaliação de empresas para democratizar a informação o acesso à informação para você para o profissional ter mais poder de decisão de tomar uma decisão bem informada sobre a sua carreira então eu cheguei no Brasil em maio do ano passado e aí a gente lançou um MVP o Minimum Viable Product que é a metodologia que eu acho que toda startup aqui está seguindo mais ou menos a gente lançou o nosso MVP e aí o MVP você já lança pensando eu quero atingir certas métricas que vão comprovar ou não o potencial sucesso desse negócio então você já lança o MVP com certas métricas em mente de crescimento de engajamento e de aceitação das empresas também e aí a gente deixou o MVP no ar quatro meses e realmente deu super certo a gente bateu e excedeu tudo que a gente estava planejando e aí não então beleza agora vale a pena está comprovado que vale a pena fazer um investimento numa plataforma escalável que foi lançada a fim de novembro agora bacana Du uma vez você comentou comigo e acabou de falar agora que 99 Jobs era um projeto que vocês já vinham amadurecendo há três anos mas certo dia você falou uma frase a gente trocando conversando trocando figurinhas você disse se eu soubesse tudo que eu sei hoje depois de dois anos bater na cabeça eu teria acelerado algumas coisas e teria feito algumas coisas mais rápido quais que foram esses aprendizados quais foram as lições que você tirou desses dois primeiros anos de perrengues eu acho que foco é o número um a gente acaba o fato de a gente montar uma empresa e está rolando isso no Brasil o hype do empreendedorismo e tal o fato de a gente montar uma empresa faz com que a gente acabe entrando em todos os eventos possíveis e impossíveis de empreendedorismo lendo tudo tudo que pode ou se passa sobre como montar uma startup como fazer isso eu acho que se a gente tivesse focado mais em construir a plataforma lá desde o começo a gente já teria passado o que a gente está vivendo hoje a gente já teria feito pelo menos um ano atrás entendeu uma outra coisa aconteceu no meio do caminho que eu então como primeiro ponto foco foco em tipo construir aquilo que você acredita e como como ela falou do MVP montando os MVPs eu acho que o Nena Jobs já fez uns 3, 4 MVPs de uma série de coisas que a gente precisou validar e a segunda questão é a questão que eu falo que é um dos mais importantes mais importante do que você faz é com quem você faz isso pra mim é tipo valiosíssimo assim porque pode ser que vocês trabalhem numa empresa que tipo vocês até nem gostem da empresa mas vocês tem pessoas ali dentro que vocês amam vocês gostam e elas fazem o seu dia a dia é porque vocês estão vendo que mais importante do que vocês fazem é com quem vocês fazem e quando a gente leva pra uma cultura organizacional é muito assim e a gente escolheu mal dois investidores por dois momentos específicos escolheu mal por que? o primeiro momento foi eu tava no banco eu saí a gente pensou a ideia do Nena Jobs validou algumas coisinhas e aí eu saí apresentando pra todas as pessoas que eu conhecia uma delas era um dos vice-presidentes do banco e aí ele saiu do banco me ligou e falou você quer ser meu sócio? eu falei meu, eu tenho 22 anos o vice-presidente do banco quer ser meu sócio claro, né? e aí eu saí e a gente foi montar a empresa com o cara ele tava quase 30 anos no banco ele tinha um perfil de um cara que por um bom tempo entendia o que é ser diretor e não estar diretor e aí durante toda essa estratégia de montar uma empresa com ele era pra manter o ego dele sabe? e aí a gente acabou fazendo coisas que não tinham nada a ver com a estratégia inicial do Nena Jobs a gente tinha o Glassdoor como uma das ferramentas que a gente acreditava que seria um bom potenciador seria uma estratégia bacana no Brasil de se utilizar e a gente tinha isso como MVP na época e aí não deu certo mas foi uma saída super bacana a segunda foi uma saída bem traumática que foi CNPJ fechar CNPJ tudo mas porque a gente tinha escolhido mal os investidores um dos investidores queria nos enganar e utilizar a gente como estratégia de lavagem de dinheiro do cara que era um puta de um milionário e tal mas assim depois eu comecei a olhar chegamos em casa a empresa voltou pro meu quarto pela segunda vez se não me engano e a gente trazendo as coisas sabe? isso em 2012 e aí eu olhei pra mim aí ele chegou pra mim e falou meu vamos lá levanta cara só tá começando sabe? foi uma coisa que me marcou muito porque realmente só tava começando as porradas iam vir outras mas foi um tombo sentimental foi fora porque a gente realmente que a gente Obrigado.